Você viu só que amor Dica de coisas assim Não passou, nem parou Mas olhou só pra mim Se voltar, vou atrás Vou pedir, vou cantar Vou cantar que o amor Foi feitinho pra trás Olha É como o imperião Livre de um coração Salva de repente Só pra ver a menina que vem Ela vem, sempre vem Esse mar do olhar Vai ver, tem que ser Nunca tem que amar Hoje sim, esqueci Já cansei nem esperar Nem parei, nem vou ir Só me sanguei e me dá Vê, tem que ser Mas você não vem Vem, vem Deixa o nome Fala só Viva o céu Mas você vem Pra ver a menina que vai Música Música Mas você não vem, vem Deixa então, fala só de meu céu, mas você vem Deixa então, fala só de meu céu, mas você vem Música Música Música